Música Integrando as atividades da 28ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, aconteceu na segunda e terça-feira a primeira amostra acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Humanas. A programação contou com apresentações em módulos orais divididas em seis salas. Estudantes da graduação e da pós-graduação participaram da amostra. Durante dois dias, mais de 90 trabalhos foram apresentados nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Aplicadas. Os estudantes tiveram 15 minutos para mostrar os seus projetos. Alessandra trouxe as experiências com o projeto Brincar. Ele acontece na sala de recriação do Centro de Tratamento da Criança e do Adolescente com Câncer do USME. A gente realmente percebe que não são só as crianças que demandam de uma atenção, como também as suas mães, porque elas ficam lá na salinha, que é a sala de recriações do CTCRIAC, entre as questões delas. Então, me surgiu essa... Procuro por dar um olhar também para elas, porque elas também precisam estar trazendo as questões que angustiam elas, porque não é fácil estar ali. O estudante do curso de Ciências Contábeis da UFSM participa de um estudo que acompanha os pequenos produtores de leite do município de Dilermando de Aguiar. Faltava um pouco de interesse dos gestores lá, né, aplicarem conhecimento de gestão rural para eles. Eu me inseri no projeto e me identifiquei com essa metodologia deles de aplicar cursos e ir atrás e passar o conhecimento que a gente está tendo aqui na universidade, passar o conhecimento para os pequenos produtores. Além de ser um espaço que possibilita discussões entre os alunos, a amostra do CCSH também abre espaço para os professores aprenderem. A estudante do curso de Ciências Sociais apresentou uma pesquisa que propõe um novo modelo de atividades de estudos na plataforma Moodle. E realmente, a gente tem tantas ferramentas para trabalhar, a gente tem 14 ferramentas no Moodle e a gente trabalha com pouquíssimas, assim. Geralmente os professores trabalham com as mesmas e a gente, como tutores, acaba também não tendo a iniciativa de oferecer outras disponibilidades. Trabalhar mais com o desenvolvimento psíquico e intelectual do aluno e trabalhar com trazer o contexto do aluno, acho que é muito rico, a gente pode ajudar muito o desenvolvimento do EAD aqui na UFSM e ajudar também na formação dos alunos, sem dúvida. A amostra foi organizada pela Assessoria de Comunicação do CCSH e pelo Gabinete de Estudos e Apoio Institucional Comunitário.